Bom dia a todos. O objetivo do meu trabalho é fazer a projeção do solo para uma bacia ideográfica, a bacia do Rio Cotia, usando o Regeneró-Artificial, usando configurações distintas. Então, aqui a gente tem a área de estudo, que é a bacia ideográfica do Rio Cotia, ela fica na região metropolitana de São Paulo, o Rio Cotia aqui na imagem é um afluente do Rio Tietê, e para treinar a rede eu usei uma sub-bacia, que é essa bacia aqui, essa mancha que está nessa cor aqui, nessa cor beige, tá certo? Então, aqui a gente tem uma imagem aérea da bacia ideográfica, então a bacia é dividida em duas partes, bem características. A parte de cima aqui é a região urbana, e a parte de baixo é uma região de proteção ambiental, chamada Reserva do Morro Grande. Então, eu resolvi pegar essa parte aqui para treinar a rede, justamente por ela ser mais heterogênea, então eu vou ter aqui todas as classes de uso do solo. Então, aqui a gente tem um zoom da sub-bacia, e aí a metodologia, o tipo de rede usada foi a multicamada perceptual, com algoritmo de retropropagação. O software usado foi o Terset, que é o antigo Idris, pelo comando MLP, que é o Multilayer Perceptor. A metodologia, né? Então, para cada descritor, eu tinha um dado vetorial, com o formato shapefile, e eles foram convertidos em imagem, que a gente chama de geotiff. Sendo que cada quadrícula vai ser transformada num raster, no pixel, que vai ter uma resolução espacial de 30 metros. Então, aqui é um recorte da grade vetorial que foi rasterizada. Então, essa área de estudo, essa sub-bacia, ela vai ser uma matriz com 549 colunas por 255 linhas, totalizando 92 mil pixels, aproximadamente. Então, eu tive o cuidado para reamonstrar cada pixel, para ter o georreferenciamento certinho de cada imagem sobreposta, na hora de processar o dado, para não dar problema no Terset. Então, foram testadas 5 configurações da rede neural, tentando, objetivando, atingir a melhor acurácia e o melhor endos em capa possível, alterando seus critérios. Então, cada combinação teve características, teve uma arquitetura diferente à rede. Então, a quantidade de escritores foi de 1 a 6, camada escondida 1 ou 2, e os neurônios foram de 7 a 13 entre cada camada escondida. A proporção foi de 50% treinamento e 50% teste, variando entre 450 e 1000 amostras, pixel, para cada classe. Foi definido 10 mil interações para 5 combinações, e a taxa de aprendizado foi de 10 a menos 4 a 0,05. O momento foi entre 0,2 e 0,05, a função de ativação tipo sigmoide, e o critério de parada foi o erro quadrático médio, menor ou igual a 0,01, ou uma acurácia maior ou igual a 90%. Então, como é que eu fiz o pré-processamento dos dados? Eu normalizei por reescalar as variáveis quantitativas, eu converti as variáveis qualitativas em binário, porque eu estava tendo esse problema, a rede estava dando overfitting, eu acho que o software não estava reconhecendo, então quando eu converti em binário parece que deu certo. Os pixels com dados inconsistentes, que a gente chama de nodata, eu tive que, quando eu converti em rastro, alguns pixels ficaram sem informação, e aí eu tive que interpolar. Então, quando foi para variáveis quantitativas, eu usei o que a gente chama do IDW, que é o inverso do quadrado da distância, e para as variáveis qualitativas eu usei a moda local, que mais se repete. Então, o rótulo da saída, o rótulo da rede neural foi o uso do solo para 2021, como a gente está vendo aí na imagem. Então, eu vou ter aí 11 camadas de solo, agropecuária, urbano, aterro sanitário, espelho d'água, comunidade, que é favela, indústria, mineração, pastagem, reflorestamento, solo exposto, vegetação arbórea, são essas 11 classes que eu vou ter. É uma variável qualitativa nominal, e essa imagem foi obtida através de atualização, por fotointerpretação, do mapa de uso do solo da Implasa, que é uma extinta empresa paulista de planejamento metropolitano. Aí, o primeiro descritor que foi usado, foi justamente o uso do solo para 2011, então a gente vai ter uma diferença de 10 anos. Mesma coisa, 11 classes de uso do solo, e a frequência dela, para 2011 a bacia era 55% floresta, 28% área urbana, 9% pastagem, e 8% outras classes. Aí, a primeira, uma das variáveis que eu usei foi a distância de vias, de distâncias de rodovias e ruas. Então, aqui em vermelho, por exemplo, a gente tem a Raposo Tavares passando, então a justificativa, por que eu usei essa variável? Todas têm, a justificativa é baseada em impactos ambientais, quisco de atropelamento, deslizamento de terra, poluição sonora. Outra variável que foi usada também, que no caso, essa aqui é quantitativa, outra que foi usada foi o tipo do solo, que a gente chama da pedologia. Então, a fonte dela é do mapa de uso do solo do Rossi, do tipo florestal, e ela está relacionada, a justificativa dela está relacionada com a vulnerabilidade do solo em erosão. A erosão, que é o fator K da fórmula de perda universal do solo, o fator K. Então, a bacia tem quatro tipos de solo. Outra variável usada, que é quantitativa, é a erosividade. É a vulnerabilidade de erosão, mas relacionada à chuva, precipitação. Então, ela tem essa unidade de medida, que é megajoule por milímetro, dividido por hectare vezes ano. E ela foi obtida de um software da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o NET Erosividade. Outra variável que foi usada, distâncias de cursos d'água, que pode ser tanto nascentes como rios. Essa variável foi obtida, ela é em metros, ela foi obtida do mapa ideográfico do Instituto de Cartografia da USP. A justificativa é que, quanto mais próximo de corredos inocentes, maior o risco de poluição e assoreamento. Então, eu tive essas seis variáveis. E aí, como que os resultados foram validados? Pelo índice K, de acordo com essa tabela. E depois que eu treinei a rede na sub-bacia, eu peguei os pesos sinápticos dessa sub-bacia e joguei na bacia inteira, para verificar como que a rede se comportou. Então, aqui nos resultados, a gente tem aqui a tabela mostrando as cinco combinações. E aí, pode ver que ela tem características diferentes. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que nenhuma rede teve um... O critério de parada não funcionou em nenhuma combinação, porque sempre deu maior do que 0,01, né? E a curácia nenhuma chegou até 90%. Então, dos critérios de parada, o único atendido foi a interação, que era 10 mil. E a quantidade de neurônios e a taxa de aprendizado foram as propriedades percebidas que mais influenciaram no rótulo, né? Sendo necessários diversos testes para cada combinação. A combinação que apresentou o resultado mais satisfatório foi a combinação 5. Ela teve um índice K de 0,66, que equivale a muito bom, uma curácia de 75,82%. A curácia, pelo software, seria a quantidade de acerto, né? Em relação à quantidade total de pixels, né? A combinação que teve o pior resultado foi a 3, né? Ela teve um índice K de 0,04, muito ruim. E ela se caracterizou com o underfit, né? A rede não conseguiu generalizar. Então, isso daí aponta que a rede não consegue aprender se você não tiver um uso do solo anterior. Então, a combinação 3 não usou como variável o uso do solo. Todas as outras 4 usaram, né? A combinação 1 apresentou uma concordância boa, de 64%, né? E todas essas combinações que usaram o uso do solo, elas tiveram uma curácia maior do que 60%, né? E aí, o software, o interset, ele também faz um... Ele apresenta-se um ranking das variáveis que são mais influentes, né? Que ele chama de teste de sensibilidade. Que ele basicamente mantém uma variável de entrada constante e repete isso para as outras, né? Então, para esse estudo, o ranking ficou assim, né? As variáveis mais influentes. O uso do solo para o ano de 2011, pedologia, distância de vias, distância do curso d'água, declividade e, a menos influente, a erosividade, né? Aí a gente tem os resultados, né? Quando eu treinei a rede só para sub-bacia. Então, aqui embaixo é o existente, né? Ou seja, o uso do solo existente e aqui o que a rede forneceu, né? Então, a gente pode ver aí no primeiro exemplo que ele forneceu muita vegetação arbórea que não tem na realidade, né? E também forneceu muita área de indústria que também não tem, né? Esse marrom aqui é um aterro sanitário, ele não conseguiu identificar o aterro sanitário. E essa área de mineração aqui, ele também não conseguiu classificar. Ele classificou como indústria, né? Então, ele teve uma acurácia de 64% e uma concordância boa. A combinação dois, né? Ela teve também parecida, uma acurácia de 65%. Ela também conseguiu identificar boa parte da área urbana, que é o rosa, né? Também conseguiu identificar aqui o aterro sanitário, como a gente pode ver, né? Só que a área, a mineradora não conseguiu identificar. Ficou também como um pouco de... Só identificou um pouco, ficou como indústria, né? A combinação três foi a pior, né? Por quê? A gente pode ver, ó, que ele tem uma acurácia de 12%, né? E visualmente a similaridade é muito baixa, né? Deu uma concordância ruim. Meio que do lado direito ficou tudo como se fosse indústria, E do lado esquerdo é como se fosse reflorestamento e pastagem, né? A combinação quatro, ela teve o segundo melhor resultado, né? Uma acurácia de 75%, né? Concordância muito boa. Então, aqui a gente consegue identificar bastante a pastagem área urbana, né? Aqui a rede conseguiu classificar a mineradora, Só que o aterro sanitário também não conseguiu identificar, né? O amarelo, que é a agropecuária, interessante que em todas as combinações Não identificou a agropecuária, né? O amarelo, ele suprimiu, né? E o cinco, que foi a melhor combinação, o melhor resultado, Ele também conseguiu identificar o aterro, a mineração, as classes de reflorestamento, né? E aí teve uma acurácia de 75%, que foi o melhor resultado que eu tive, né? Aí alguns apontamentos. As classes de agropecuária e comunidade não foram identificadas em nenhuma combinação. A combinação número um não identificou as áreas de pastagem, Substituto em oéssos por áreas de indústria e floresta. A combinação dois classificou de forma errada a várzea do rio Cotia, né? Como solo exposto. Aqui, ó, se a gente ver, ó. Se a gente ver aqui, ó, próximo do rio, O que era para ser área urbana e pastagem, ele classificou em cinza, como solo exposto, né? O que não faz sentido, porque é área de APP. A combinação quatro classificou de forma errada as indústrias e a várzea do rio, E a classe de espelho de água, né? Só foi identificada nas combinações dois e cinco, né? A combinação cinco foi a que identificou a maior diversidade de classes, Incluindo a terro sanitária e a mineração, né? Aí aqui a gente, eu fiz aqui no software, A arquitetura da melhor combinação, né? Que seria a combinação cinco, né? Eu coloquei aqui as variáveis usadas, foi declinidade, distância de vias, Erodibilidade, uso do solo 2011, né? As comunicações são os pesos sinápticos, né? Aí foram dez camadas, dez neurônios em cada camada oculta, né? Usei duas camadas ocultas. E aqui as classes de saída, que são as onze classes do uso do solo, né? Aí aqui também eu coloquei aqui os gráficos, né? Do capa, né? Em azul, né? Então a gente pode ver que a combinação cinco teve a melhor capa, né? A acurácia, como eu também falei, Também coloquei aqui a que teve a melhor foi a combinação cinco, E também aqui eu coloquei o tempo de processamento, né? Quanto que demorou para treinar a rede, né? Então a rede que mais demorou para treinar foi a combinação quatro com quinze minutos, né? E a mais rápida foi a primeira, com quatro minutos. E aí, para fazer a validação, eu peguei a sub-bacia, né? E joguei os pesos na bacia inteira. E aí a gente tem os resultados, né? Então aqui é para a combinação um, né? O interessante é que essa parte aqui, em todas as combinações, A Nascente do Rio, né? Que é essa represa aqui, chamada represa Pedro Baixit, A rede não conseguiu treinar, né? Ela identificou todas como indústria, né? Até sei por quê, porque embaixo dessa represa tem um tipo de solo que só tem aqui, Não tem na sub-bacia, Por isso que ela não conseguiu classificar a represa de forma correta. Aí aqui, a segunda combinação, Conseguiu classificar um pouco a ideografia, mas também a área urbana, né? A indústria, não tem sentido você ter indústria no meio da reserva, né? A terceira, que foi a pior combinação, Também teve predominância de reflorestamento e indústria, né? A combinação quatro, também, aí ela já teve uma boa classificação, né? Conseguiu classificar aqui, A parte que eu usei como limite foi justamente aqui no meio, né? A sub-bacia. Então, a rede treina basicamente aqui, Essa sub-bacia aqui, a jusante e a reserva, né? Então, a gente pode ver que essa parte aqui, ó, Marrom, é a maior área de reflorestamento que tem na região, né? Que é uma área, é uma área cedida pela empresa Melhoramentos, E ela faz plantação de eucalipto aqui. Então, a gente pode ver que na combinação quatro, Ela conseguiu classificar quase que, O formato geométrico quase que ficou tudo certinho, né? Só esse pedacinho aqui que é pastagem, Mas ele considerou como se fosse área de reflorestamento, né? E a gente pode ver também que não tem nenhuma combinação, A agricultura, né? Que é o amarelo, né? E aqui a combinação cinco, né? A combinação cinco também foi bem parecida com a quatro, né? Aí aqui o resultado do índice capa, né? Também aplicado para a bacia inteira, né? E o interessante é que quando eu apliquei para a bacia inteira, O capa foi maior do que para quando eu só testei a rede, né? Na sub-bacia, né? Então, na validação, os resultados que foram observados, né? Todas as combinações classificaram a nascente do Rio Cotia Como indústria, exceto a número dois, né? A classe agropecuária e comunidade não foram identificadas, A vegetação da reserva do Morro Grande foi classificada corretamente Em todas as combinações, exceto na três, né? Que foi a pior A classe área urbana foi a que manteve a maior similaridade visual Entre o modelo predito existente As combinações um, quatro e cinco classificaram bem A porção de ciclocultura de eucalipto, né? Que é essa parte que eu falei aqui de reflorestamento Aí as considerações finais A variável uso do solo é a mais influente no treinamento da rede Sendo que sua ausência impossibilita seu aprendizado A combinação número cinco foi a que apresentou o melhor rótulo Com acurácia de 76% quase As combinações que usaram duas camadas escondidas Apresentaram resultados melhores Comparadas com aquelas que usaram só uma camada escondida O erro quadrático médio Eu verifiquei que não é indicado para validar a classificação e sim regressão Uma vez que até as combinações melhores, quatro e cinco Apresentaram um erro quadrático médio acima de zero e dezoito A rede não consegue aprender sem a variável uso do solo de 2011, né? Apresentando uma concordância entre ruim e razoável E o tempo de aprendizado torna-se uma limitação para o processamento da imagem Em relação a dados tabulares, né? A dados tabulares é mais fácil Porque aí você tem que ter um hardware mais potente, né? As combinações da rede neural, com exceção da número 3 Conseguiram generalizar os dados Quando aplicados na bacia inteira Apesar de apresentarem falhas e evidências de classificação, né? E recomenda-se novas abordagens para melhorar o aprendizado Como outras variáveis Ou até mesmo usar um software diferente, né? As referências E é isso Legal, obrigado, Bruno Obrigado aí Lu, você pode voltar? Alguém tem alguma pergunta? Voltar à apresentação lá, por favor? Alguém tem alguma pergunta? Bruno, vai um pouquinho para trás Eu queria só checar um negócio Para trás, para trás, por favor Para trás, para trás Mais um, então, tudo bem Ali são resultados, né? Bruno, deixa eu fazer uma pergunta para você Você está fazendo classificação ou previsão? É, na verdade, é uma classificação, né? É a previsão por causa que eu usei o uso do solo como 2011 Mas o que eu queria obter como saída é o uso do solo para 2021, né? Então, na verdade, você não usou a imagem 2021, né? Não, eu usei ela só como referência, né? Então, só um minutinho Você usou, então Você usou ela como Põe a rede Você colocou a rede O que melhor teve o resultado, né? Põe lá para a gente, por favor Isso, essa daí Ó, precisa de cliridade Distância de vias Aerobilidade E O uso do solo em 2011 Isso Então, quer dizer, você está fazendo previsão É Eu estou falando classificação E classificação, você pega o pixel da imagem e diz o que ele é Nesse caso, você está fazendo isso Eu estou entrando com dados anteriores Que eu achei muito legal o seu trabalho Parabéns, achei muito legal mesmo Que você pega, então, alguns dados Decliridade, distância de via e aerobilidade Você pegou Isso é constante, né? Ao longo do tempo Sim É fixo Isso é fixo Então, você pegou Escritores fixos E usou uma imagem lá de trás Para dizer quanto que seria Dez anos depois, né? Isso É isso que você fez Isso Então, não é classificação, viu, Bruno? Ah, tá Você fala classificação Você atrapalha A gente no Ficava meio perdido Está classificando? Não Eu até entendo o que você está falando Mas você está fazendo previsão A previsão de classificação Ficaria bom Seria isso, né? Tá Tá certo Mas é bem interessante Agora, você forçou a rede também, né? Dez anos Forçar Você conseguiu resultados excelentes Para dez anos, hein? Eu acho que você podia ter usado Mais Mais Uma entrada de uso do solo Por exemplo Quinze anos depois Pelo menos você dá uma tendência Para a rede, né? Porque não deu tendência nenhuma aí Né? Concorda? Sim Você falou para ela Era assim E essas são São os escritores Tá bom, mas Podia ter dado uma tendência, né? Dá uma ajudada na rede Dá uma tendência Para ela falar assim, ó 2011 era assim 2015 era assim Principalmente porque A E aí Você trabalha na CETESB, não é? Foi? Trabalha na CETESB, não é, Bruno? Na SABESP Na SABESP Então, mas Porque as variações Elas A taxa de variação Muda ao longo do tempo Não muda? Sim, muda Eu até tenho a impressão Corrige se eu estiver errado Mas Se você começa Às vezes Você não tem Uma ocupação Por exemplo Residencial Mas a hora que começa Aquilo lá é mais rápido, né? Sim Então você ter esse histórico Talvez fosse legal Pelo menos uns dois Alguns Uns dois ou três Mostrando no histórico E dez anos é bastante, hein? Eu até entendo o que você está fazendo Mas dez anos é bastante, né? É, muda muito É Mas é interessante Acho que Tem um espaço enorme Para fazer vários testes Porque De fato Essas variáveis Equilidade Distância das vias Zeroabilidade Isso de alguma forma Vai induzir ou não Aquela ocupação do solo, né? Sim Então, assim Achei muito legal Achei muito legal Quando você falou De reamostrar os pixels Eu não entendi Que você ia reamostrar os pixels O que é isso? É que é assim Como as variáveis Elas são de fontes diferentes Na hora que você Joga no software Os pixels Eles não ficam Exatamente na mesma posição Eles ficam deslocados Então Eu tive que criar Uma grade vetorial Uma tabela E aí De forma que Todas as imagens Fiquem Sobrepostas certinho Na mesma coordenada Os pixels Posicionados Sobrepostos certinho Entendeu? Entendeu? Então o software Ele não consegue Dar erro Entendi Põe o melhor resultado Que você teve aí O melhor resultado Foi a combinação Essa daí, né? Não, peraí Essa aqui Essa aqui Mas isso Esse é o resultado Se tem o resultado Para treinamento O resultado Para teste, né? É Esse aqui Seria o treinamento O teste Seria na bacia inteira Quer dizer Na verdade Ele nem treinou direito Como assim? É Eu treinei Essa sub-bacia inteira Então O resultado Eu acho que você Precisaria trabalhar Um pouquinho mais No resultado Do treinamento Porque aí O teste Não vai ficar bom mesmo Porque nem no treinamento Ele foi bem Quer dizer Aí acho que é Mexer em algumas Coisas mais Mas assim Certo Do jeito que você Forçou a rede O resultado Está maravilhoso Você vê aí Quer dizer É bem legal Está bem interessante O resultado É aquilo que você Chamou atenção Aterro sanitário Ele pega bem Bem interessante Mas se precisaria Antes de ver Os testes Talvez melhorar aqui No treinamento Certo Que outras variáveis Você consegue colocar Ou se você colocar Mais um ano Aí 2011 2015 De repente Ele melhora Né? Mas bem interessante Viu Bruno Bacana E nos resultados Você falou Que o uso Do RMS Não serve Oi? Não É que Eu precisei Outros trabalhos Que usaram Essa metodologia É O RMS Ele 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 Só funciona Quando é regressão Né? Quando é Quando é classificação Tem que ser O A curácia Ou o O capa mesmo Né? Ele sempre tem um valor alto Né? Eu coloquei lá 0,001 Mas nunca atingiu Né? Ficou tudo Quer ver? Se eu colocar na tabela Aqui pra você ver O erro médio quadrático Deu tudo Tá vendo? 0,21 0,26 Entendeu? Nenhum atingiu 0,001 Então O grande problema Bruno É que Como você tem Classes A distância Entre as classes Eu imagino Que a classe Seja um Você falou Se for Como que você fez Pra classificar A saída da rede É um número Daí dependendo do valor Ou você Ativou um neurônio Não, não É um número mesmo Deixa eu ver A saída da rede Deixa eu ver A sua rede De novo Quer dizer Na verdade Você tem Vários neurônios De saída E ele vai ativar Um deles É isso? Isso É Aí o RMS Não funciona mesmo Porque aí você Como que você calcula O erro quadrático médio Aí? Você calcula O erro quadrático médio Esperado Menos O que você obteve De todas Os neurônios de saída? É Eu não consegui calcular Porque o O que eu fiz? Eu peguei Eu peguei O O programa Ele gera o capa Aí também Eu joguei no Excel Também Pra comparar E bateu Mas o Eu nem me atentei muito Ao erro quadrático médio Mesmo É não Não funciona Porque veja Não dá Porque você não consegue calcular Diga Marcos É uma pergunta Não tem muito a ver Mas qual programa Você usou Pra gerar Essa Essa rede aqui? Eu fiz no autocad Eu fiz no autocad Ah Você fez sozinho Assim na mão Muito legal Parabéns Ficou maravilhoso Bruno Inclusive se você permitir Eu vou usar nas minhas aulas Ela Posso? Pode Claro Olha Ficou maravilhosa Mas então Você vê né Bruno Por exemplo Se a água pecuária Dá 0,9 Água urbanizada Dá 0,2 Ateio sanitário Dá 0,3 E a sua saída Tinha que ser 1,0,0,0 E ser quadrado Não vai medir Muita coisa Não vai medir Muita coisa mesmo né É E como eu tinha combinado Eu tinha comentado Eu tava dando overfit Em toda hora Acho que o software Não tava entendendo né Quando eu coloquei binário Aí ele A rede conseguiu treinar Sabe? Mas quando tava antes Quando não estava binário Tava normal lá 1,2,3,4 Tava dando resultado péssimo A rede não conseguia treinar O uso do solo né É O uso do solo Aí quando eu coloquei binário Aí parece que o software Entendeu Vamos dizer assim Aí conseguiu rodar É que ele Achei bem legal Esse exemplo que você trouxe Porque ele tava colocando Uma ordem né Bruno É Que não existe essa ordem né Acho que ele tava entendendo Como se fosse um quantitativo né Não sei Exato Legal Legal Não mas ó Parabéns pelo trabalho Viu Bruno Ficou muito legal Eu diria assim Tem muita coisa Pra você mexer aí depois Bem interessante Parabéns Tá bom Obrigado Valeu Valeu Obrigado